Música Mudar a ortografia melhoraria a escrita e a leitura da língua portuguesa? Na opinião de uma comissão de educação do Senado, essa seria uma forma de acelerar o processo de aprendizagem da gramática. Mas será que esta reforma tem lógica? Este é o assunto que nós vamos estar discutindo no programa Teorema desta semana. Música Na opinião da comissão de educação do Senado, esta seria uma forma de simplificar e acelerar o aprendizado da gramática, o que renderia ao país a economia de 2 bilhões de reais por ano. Se as novas regras forem aprovadas, poderão ser ensinadas em sala de aula a partir de 2016. E todos os livros curriculares e gramaticais deverão ser substituídos. O Teorema de hoje questiona qual a viabilidade e a necessidade desta possível mudança ortográfica? Música E também a Carolina, que é estudante da segunda série do Ensino Médio aqui do CETEC. Seja bem-vindo, Carol. Muito obrigada. Eu vou começar com o senhor, né, professor? A gente está tendo essa nova possibilidade dessa reforma ortográfica no Brasil. Uma reforma que, sem dúvida nenhuma, traz algumas mudanças que a gente vai mostrar ao longo do programa. Alguns exemplos e, sem querer começar o programa de forma assustada, mas o que o senhor acha dessa mudança? Primeira coisa que eu questiono é a palavra simplificar. Que a proposta pretende simplificar a escrita. Só que não se pergunta que complicações isso traz. Mas, eu já sou professor, fui professor durante muitos anos e, na minha trajetória com o mundo do livro e das letras, eu passei por quatro reformas ortográficas. Cada uma delas me trouxe complicações, inclusive porque livros ficavam obsoletos, não é? E não vi que isso tenha ajudado em nada as escolas a melhorarem o desempenho na alfabetização. Então, esse é um traço da cultura brasileira de atacar o problema pela aparência e não pela causa. Foi assim, foi proclamada a república para acabar com o império, mas os baronatos só mudaram de nome. Então, para acabar com o problema do analfabetismo, ao invés de atacar a questão da educação, vamos simplificar a escrita. Como a língua está em um processo permanente de modificação, de evolução, etc., quero ver qual é a escrita que vai conseguir acompanhar isso. Então, a minha questão é essa. Isso não vai simplificar, vai criar mais uma complicação. A gente tem até alguns exemplos que a gente pode colocar aqui na nossa tela. Mas entre eles, prof. Isabel, o H não existiria mais. Então, o homem seria escrito com O. Então, seria o hotel também cai o H. Hoje, cai o H. O humor cai o H. A gente até comentava antes, para as questões de interpretação e mesmo de conhecimento... Isso não influi. Não influi. E me parece que o problema essencial em relação à língua portuguesa, no sentido geral, língua portuguesa, é justamente problemas relativos à interpretação de texto. Testes nacionais e internacionais envolvendo alunos de ensino médio e até de ensino superior mostram que, na verdade, o aluno, claro, tem problemas de escrita, problemas de ortografia. Mas os problemas mais graves são de falta de compreensão mínima, às vezes de uma frase, às vezes de um texto completo, compreensão de ideias secundárias ou derivação de ideias principais de um texto, que a nova, a suposta nova ortografia não resolveria de forma nenhuma. E essas palavras que tu citaste agora, por exemplo, hotel, além do H, que seria retirado supostamente, o L, que tem som de U, como é que ficaria? Se o aluno escrevesse hotel com U, ele estaria dentro da ortografia que estaria relacionada à fonologia da palavra. Então, o L também deveria cair dentro dessa palavra, não é? A gente tem até os exemplos ali. Como é que fica isso? Aí que está. E nós temos também as questões relativas à pronúncia regional. Então, aqui no Rio Grande, só no Rio Grande, há regiões em que se pronuncia hotel com L, e aí as pessoas escreveriam hotel com L. E as pessoas, em determinadas regiões do próprio Rio Grande do Sul, que pronunciam hotel com U, poderiam escrever com U? E como é que ficaria a uniformização da grafia só no Brasil, ou só no Rio Grande do Sul? É como o professor Pozenato acabou de falar. Isso só complica, isso não simplifica. É que parece um retrocesso. Eu nem falaria em retrocesso. Isso, para mim, desculpem a palavra, mas para mim é uma ignorância. É uma falta de conhecimento de que, na verdade, uma língua é uma representação de um povo. Como representação de um povo, ela deve representar, ela deve significar minimamente uma uniformidade. Essa uniformidade, ela tem um nível de complicação? Tem, sim, como todos os outros fenômenos da nossa vida. Existe um nível de complexidade, mas esse nível de complexidade, ele precisa ser dominado. Ortografia é regra? Sim, como nós temos outras regras. Que a gente tem que dominar e que a gente tem que obedecer. Mas isso não significa que o povo vai ser analfabeto, porque a palavra homem tem que ser escrita com H. E o nosso povo brasileiro, ou todos que falam o que escrevem em português, tem que saber que a palavra homem tem que ser escrita com H, ou que hotel tem que ser escrito com H. A coisa é muito mais profunda. Eu tenho uma citação aqui, que foi uma professora de filologia românica e de pós-gradação de linguística aplicada da Unicinos, professora da Oroteia, que ela coloca o seguinte, não existe língua fácil ou língua difícil. Cada língua tem sua história e suas especificidades. Não é simplificando a ortografia que resolvemos os graves problemas de leitura e escrita de nossos alunos, que são escancarados a cada avaliação sistemática. E ela toca num ponto em que a senhora trouxe. Quem sabe os senadores se preocupam com coisas que realmente impactem o ensino, como salário de professores, ou política de ensino de língua adequada às diferentes realidades do país. Exatamente. Falta o quê? Falta mais leitura, falta mais seriedade nos estudos, falta mais valorização daquilo que nos marca como brasileiros, que é a nossa própria língua. Eu acho que há uma desvalorização geral do estudo, do domínio dessa ferramenta de comunicação que nós temos, que diz, olha, eu sou brasileiro porque eu falo português. E isso é um orgulho para mim. Então, eu sei escrever bem, eu domino essa variedade da linguagem que é a escrita. Poucos entendem isso. E alguns dizem, eu não sei português simplesmente pelo fato de, às vezes, encontrarem dificuldades na escrita. Isso não é verdade. Não é que eu não saiba português. Eu sei português. Eu sou falante nativo do português. Às vezes, eu encontro dificuldades que eu posso, com um pouquinho de atenção, posso, recorrendo ao dicionário, eu posso, lendo um pouquinho mais, resolver. Não é um bicho de sete cabeças. Não é tão complicado assim. O mais complicado é um aspecto que envolve um nível de cognição muito mais aprofundado, que é compreensão. É trabalho com inferências dentro do texto. Isso, sim, tem que ser muito bem trabalhado. E essa comissão poderia levantar essas questões. Sem dúvida. Carol, português é difícil? É complicado? O que você acha disso? Eu acho que, na nossa vida, existem muitos desafios que a gente precisa ultrapassar. E o português é um desses. Então, claro que existem muitas pessoas que acham que o português é impossível e que não gostam, porque existem muitas regras. Mas eu sou apaixonada pelo português exatamente por isso. Porque vai tudo de um contexto. Você precisa aprender a lidar com o português. Somos nós. O português é a nossa cultura, é a nossa identidade. E eu não acho o português difícil. Eu acho que só precisa ter uma influência ali, um estímulo para te aprender mais sobre ele. E o que você acha dessas alterações? Eu não gostei muito. Eu acredito que o Brasil, o governo, ele deveria influenciar a educação, as crianças a lerem mais, a estudarem mais, a aprenderem. Não simplificar para tornar mais fácil. Porque isso não vai auxiliar. Em 2009, quando teve a mudança, que caiu os assentos e os hífens, o índice de analfabetismo não modificou. Ele continua igual. Eu acredito que não vai ser muito diferente atualmente. Eles estão querendo simplificar demais. Vai chegar um período em que a nossa língua vai ser... É o que o professor estava falando. Quer dizer, ao invés de simplificar, a gente acaba complicando. E tem uma questão que não se está levando em consideração, que é a etimologia das palavras. Porque elas também... É fundamental, porque a palavra, a etimologia vai designar o que ela significa, não é só a escrita. As palavras têm uma história. E quanto mais próximo estiver da etimologia, claro, não queremos voltar aos arcaísmos, não é? Claro. Vivendo um outro período, mas quanto mais marcas a palavra tem da história, mais fácil de a gente se situar sobre o sentido, sobre a semântica da palavra. Se você escrever a palavra censura com S... A gente tem exemplo aqui. Como apareceu ali. Vamos colocar na tela. Quem tem alguma noção de semelhança gráfica das palavras vai associar esses censos com a palavra censo do latim, que é o bom censo, não é? E censura vem de uma outra palavra no latim, que é o corte, não é? Que significa corte, que fica na história do português com o C. E quando eu vi esse projeto aí, eu fui ver desde quando a língua francesa mantém a mesma grafia. Desde 1802. Logo depois da Revolução Francesa, foi estabelecida uma grafia que é respeitada até hoje, não é? E, para fazer um pouco de ironia, ninguém fala em taxa de analfabetismo dos franceses, não é? Pelo contrário. Pelo contrário, talvez isso até estimule o desenvolvimento intelectual do leitor, que, um pouquinho de enigma, estimula a inteligência, não é? Se você entra numa floresta em que todas as árvores são iguais, você anda a dez passos e já viu tudo. Agora, se você entra numa floresta, numa mata atlântica, você tem que passar um dia inteiro descobrindo coisas. Vamos, então, simplificar a mata atlântica, tirar tudo e botar só pino zilhote, para ficar fácil de ver? Isso é falta de senso. Professor Pozenato, saímos do bloco anterior falando de que na França, por exemplo, ocorreu a última mudança lá em final de 1800. A gente hoje aqui está passando de novo por mais uma possibilidade de mudança. Por que isso ocorre no nosso país? É um pouco aquilo que eu dizia antes, faz um traço, acho, da cultura criada no país, de que quando um problema incomoda muito, a gente tira o problema da mesa. Então, se o problema é que as crianças não aprendem a escrever corretamente, de acordo com a grafia, vamos mudar a grafia das palavras para ficar mais fácil para a criança. Ao invés de atacar o verdadeiro problema, que é dar condições para que a criança possa estudar, etc, etc, etc. Quando o Machado de Assis começou a estudar, ele era um menino pobre, a mãe dele era lavadeiro, o pai dele era pintor de paredes, a grafia era parecida com a grafia do francês hoje. Fleugma se escrevia com P-H-L-U-G-M, com pelo menos três letras sobrando. O que fez o Machado de Assis desistir? Se tornou o maior escritor da língua portuguesa, referência para todos nós, porque ele percebeu o quanto havia de riqueza nessa língua se ele fosse buscar toda essa riqueza. E quando ele chegou aos 60 anos de idade, que ele descobriu que algumas coisas ele entenderia melhor na nossa língua se ele soubesse grego, ele resolveu estudar grego. Hoje eu vejo tudo ao contrário. Outro dia eu recebi a notícia de que o curso de letras, que tinha o latim para os professores de língua portuguesa saberem de onde é que vêm as palavras que nós usamos, saber um pouco da história das palavras, vai deixar de ser matéria obrigatória nos cursos de letras. Ah, porque ninguém mais fala latim? Eu sei que ninguém mais fala latim. Mas qual é o... A origem, a história, né? A história, qual é o biólogo que estuda biologia sem saber de onde se origina a vida, etc. Há uma história nas coisas e há uma história na língua, não é? E ninguém domina a língua se quiser desconhecer a história. O que esse projeto tem, o maior pecado desse projeto é desconhecer a história. Apaga tudo o que foi a língua portuguesa, vamos pensar só daqui para adiante. Isso significa acabar com as bibliotecas, não é? Significa esquecer Machado de Assis, significa esquecer toda a nossa cultura. Nossa, esse é um problema seríssimo. E a questão fonética, prof? Porque eles também estão dizendo, ah, se casa tem um som de Z, então por que é escrito com S? Melhor deixar casa com Z, então. Como é que fica isso? Como é que a gente tem essa questão fonética, por exemplo, da compreensão da palavra e essa alteração que vai ocorrer agora? De novo, a gente volta para a questão etimológica. Concordo com o posenato, com aquilo que tu falaste também sobre a questão etimológica. Se perde a origem da palavra, se perde a identidade da palavra. É como se nós simplesmente considerássemos uma pessoa, não mais aquela pessoa. Imagina todas as palavras escritas de forma totalmente diferente. Nós que aprendemos, que fomos alfabetizados de acordo com um tipo de código, não vamos nos localizar. Até por esse quadro que está sendo apresentado agora no programa, nós custamos ler algumas palavras. Nós estávamos comentando antes, é difícil para a gente identificar as palavras que nós conhecemos agora, escritas segundo o que essa comissão está propondo, escritas de acordo com uma leitura mais fonológica. Não é bem fonológica, porque outras alterações deveriam ser feitas, como aquilo que eu havia comentado antes. Então, quando o L for pronunciado como U, a gente vai ter que alterar também. Quando o O final de algumas palavras também for pronunciado como U, nós vamos ter que alterar. Os R's finais de verbos que estão no infinitivo, que nós não pronunciamos em uma linguagem informal. E aí vem outra questão, que é a questão da formalidade e da informalidade. Lavar. A gente não pronuncia no nível informal como lavar. A gente diz lavar. Eu vou lavar a roupa. Eu vou lavar a roupa. Como é que a gente vai escrever isso? Vou sem U final, lavar sem U R final. Então, como é que vai ficar? A questão da uniformidade, volto a falar, ela é importante para a gente manter uma unidade nacional. Eu estou falando em questão de pátria agora, de civilidade, inclusive. Civilização e civilidade. Acho isso muito complicado. Acho impraticável. E se isso for aprovado, nós vamos ter que fazer uma revolução. Sem dúvida. Sinceramente, não dá. Não vai ser aprovado. Embora a gente tenha notícias de que várias pessoas já assinaram um abaixo-assinado, que anda por aí. Mas não pode ser que isso seja aprovado. E se for aprovado aqui no Brasil, o que eu acho praticamente impossível, os outros países de fala portuguesa não vão aprovar. De forma nenhuma. Então, escrever casa com S tem que ser mantido. É a origem. Ele pertence a uma família lexical, em que todas as palavras originárias dessa raiz, que vem de casa, também são escritas assim. E os outros países não vão admitir essa reforma. Como custaram admitir a reforma que está em vigor agora? Sim. Não, vamos admitir outra que seja essa aberração. Carol, será que a questão, por exemplo, do uso das mídias sociais, que se escreve de um jeito diferente, será que... Eu estou só conjecturando. Será que pode ter alguma relação com essa, talvez, possibilidade mais fácil da simplificação dessa escrita portuguesa? Eu acredito que não, porque, hoje em dia, pelo que eu percebo nas redes sociais, existem muitas abreviaturas que acontecem, e os alunos não passam isso para as redações que eles escrevem. Eu não acho que isso seja certo, colocar isso em prática, hoje em dia. Eu acho que não vai interferir, não. Isso, sem dúvida. Saiu, há uns anos atrás, uma biografia da Carlota Joaquina, com transcrição de bilhete que ela escrevia, apareciam as mensagens de e-mail de hoje, você só com o C, o Q, só o Q, e assim por diante, em 1820. Então, uma coisa é a linguagem formal, que está nas bibliotecas, etc., que a gente usa quando escreve um ofício, uma carta. E outra é aquela comunicação rápida, que a gente sabe que é efêmera, que não vai ficar para sempre. Às vezes fica, se é a Carlota Joaquina que escreve em bilhete, fica. Sim. Professor, o senhor não acha, na sua opinião, enfim, que esse descaso ou essa aberração, como o professor colocou, que eu concordo realmente com a nossa língua, não seja uma forma real de menos valorização da própria língua portuguesa? O que o senhor acha disso? Eu tenho a impressão, sim, Inclusive, enquanto ensino, professor. É, que quem realmente ama a língua portuguesa, vê nessa língua a sua forma de estar no mundo, de estar com os outros, de se expressar, vai se sentir agredido com esse tipo de mudança, não é? Porque quem escreve, como é o meu caso, a gente acaba domesticando as palavras, a palavra doméstico, que é, a gente traz para dentro de casa, e elas cultivam, etc. No instante em que essas palavras vão aparecer com outro pelo, com outra aparência, elas deixaram de ser minhas, de estar na minha casa, vão parecer coisas estranhas. Mas, eu vou ter dificuldade de escrever, se houver essa reforma. Eu já tenho uma decisão. Se acontecer a calamidade de haver essa mudança, eu vou continuar escrevendo como eu aprendi a escrever, na grafia de 43, não é? E o editor, o revisor, o órgão que divulgar o meu texto, que se quiser transcrever para essa outra grafia, faça a transcrição. Eu não vou fazer esforço nenhum para dominar uma outra língua escrita, que não é aquela que eu encontro nos livros, da minha língua, e que eu uso para escrever o que eu escrevo. Ótimo. Eu vou encerrar o programa com a sua fala. Muito obrigada pela sua vinda aqui ao programa Teorema. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero agradecer também a participação da Carol, que você veio aqui com a gente. Eu ajudo pela oportunidade. Imagina. Professora, eu lhe agradeço também a sua participação. Obrigada pelo convite. E acho que nós estamos num período de eleições, então eu acho que, sem dúvida nenhuma, prestar atenção naquilo que os políticos estão se propondo a fazer cada vez mais, o que eles estão tentando decidir em nome desse país que é imenso, que é o Brasil, é uma boa forma também de a gente exercer a nossa cidadania. O programa Teorema de hoje vai ficando por aqui. e a gente volta a se encontrar com certeza numa próxima. Até. Até. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto